Agora é hora do arraiado de noite, todo mundo na estica aqui, hein? Bacana, obrigado minhas primas que vieram aí, obrigado todo mundo. Hoje, essa noite é noite de festa, eu não quero ver chororô, o que eu quero é festejar. Vamos tocar música pra gente animar todo mundo. Ah, vai ter festança aqui, né? Festança, música, animal. Vai ter festança, vai ter festança, mas é de casamento. Não, como assim de casamento? Não, que isso. Ah, o que que tá acontecendo aqui, meu? É que esse safado miserável engravidou minha filha e agora não quer casar. Mas não é possível, o cara tava certo, ia casar estricórnio e agora... Ó, calma lá, mas quem é que garante que o que tem no bucho dela é meu? Porque conhecendo ela, pode ser do Léo Lins, pode ser do Falcão, pode ser até daquele câmera ali. Ah, mas eu fiz um tração, olha aqui, gente. Isso aqui é a prova do crime? É bem. De jeito que não. Isso aqui não tá naquilo. Bom, mesmo assim, mesmo assim, eu acho que casar já é demais, né? Tempos modernos, não precisa casar, tá tudo bem. Que bagunça é essa aqui na minha cidade? É que esse nó, gente, aqui, empuxou aquela criatura ali e agora não quer casar. Vai casar sim, enquanto eu for delegado aqui na acessibilidade, vai ter tudo dentro dos conformes. Mas peraí, casamento junino pra cedo e fogueira, quem vai acender a fogueira? É, eu não tô sem fósforo aqui. É, eu arrumei uma pessoa pra acender. Pô, deixa que eu acenda, a fogueira é por minha casa. Não, 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 não Mas deixa comigo, pô, deixa comigo. Luiz Ricardo, tá faltando padrinho, fica aqui, cara. Ah, se tá faltando padrinho, eu vou ser padrinho? Isso. Tem mulher, tem mulher. Na verdade, o Rodela tá sozinho. Rodela, vem aqui com ele. Pô, sacanagem. Pronto. Sacanagem. Jesus. Apaga a luz. Mas por via das dúvidas, tira esse álcool e esse fosso. Eu tiro, pronto. Pega fogo no Rodela também, aí. Aí vai ficar a Rodela de Fogo. Então, vamos lá. Ok, vamos lá. Mas vamos prosseguir, o Carmetto. E o balão, cadê o balão? O balão tá lá. Esse é o balão. E pelo visto é um balão pião, tá girando. É o balão ou a Avenida Paulista na Parada Gay? Mas tá... Pelo tamanho, esse é o balão pra São Pedro, São João, Santo Antônio, pro Santo do Céu, tudinho do inferno. Faz o balão da Jamaica, deve estar cheio de maconha. Vamos prosseguir o casamento aqui. Cadê o coroinha? Opa, tô aqui, hein? E olha aqui, ó. Os votos do casamento, viu, gente? Calma aí, calma aí. Murilo, desde quando você é coroinha? Caralho, meu sonho sempre foi ser coroinha. Ué, essa semana mesmo você falou que seu sonho era fazer uma série. Semana passada seu sonho era ser dublê. Calma a boca aí, que se eu estragar meu plano, aí eu vou ter que inventar outra premissa pra fazer matéria. Então vamos ficar quietinho. Eu tô nessa, tá bom? O que ele não sabe é que tanto coroinha aqui na minha paróquia eu traço. Era o sonho dele também. Olha, tá muita baixaria. Eu só queria dançar. Vamos prosseguir. Vamos fazer então, casal. Senhora Juliana, você aceita esse corno fuleraio maldito, bandido? Senhora, como é Danilo Gentili como sua esposa? Eu aceito, senhor padre. Senhor Danilo Gentili, você aceita essa quase virgem? Como sua legenda, minha esposa? Não tem remédio, então eu aceito, pai. Então troquem as alianças. Ufa, ficamos... Ah, sem aliança não tem casamento. Eba, me livrei. Sem casamento. Não, tem casamento. Opa, tem casamento sim. Vai casar. Mas não tem aliança. Delegado, por favor. Uma caneta. Aqui, papai. Vai casar! Eu pensei que ele ia dar o anão, mas foi só aliança. Ele só deu um risquinho. Então, considera esse casado. E vamos começar a quadrilha. A Cunha, hein, galera? Vamos começar a nossa festa aí, senhor. Arraiado de noite. Parabéns para os noivos. Vamos começar essa festa. Vamos passear aí, Osaspre. Opa! É a hora dos cumprimentos. As damas, cumprimentos, cavaleiros. E os cavaleiros. Cumprimentos, as damas também. Anariei! Simão! Olha a grande roda se formando aí. Tá quase cabendo o diguinho aí dentro, hein. Anariei! E a festa continua. Vamos lá, meu povo. Olha o caminho da roça. Olha o textão no Facebook. É mentira, é mentira, é mentira. Olha a droga! É mentira, amigão, é mentira. É mentira, é mentira. Olha o processo aí também. Olha o quê? Ixi, Maria. Processo, velho. Olha só. Ah, de novo. Mais um. Mais um. Olha. Pra você aprender, viu? Segue o som. Vamos lá! Oba! Olha o negra! Eu avisei, caramba! Tô aqui pra quem, bicho? Levanta que a festa continua. Abortou, abortou. Abortou, agora abortou. A ponte caiu. Olha a bala perdida aí, gente. É mentira, é mentira. Graças a Deus. A ponte caiu Volta, volta Vamos montar o túnel, então Bora montar o túnel Vamos nós Vamos se preparar pro grão finar, meu povo Opa! Vamos preparar o galope Olha o galope aí E essa é a nossa despedida Chiquinho, o que tem pra bola, meu querido? Obrigado a plateia aí pela presença, valeu Vem aí, Jornal da SBT E o circulador de furor Tem show domingo agora Dia 26 de junho Aonde? No centro de tradições nordestinas Em São Paulo Continua com a trilha Jornal da SBT aí, galera Você tá louco, não? Não, não, não Vem balão, vem balão, segura Vem balão, vem balão E aí E aí E aí